Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Mello e vou apresentar mais uma dinâmica de grupo. Se por acaso você deseja trabalhar com o seu grupo, a integração, fortalecer a união das pessoas, essa dinâmica vai ser ideal para esse momento, porque nessa dinâmica você vai poder juntar as pessoas e fazer com que elas possam fazer os mesmos movimentos e além disso você vai utilizar a música, que é um excelente instrumento, uma excelente ferramenta que você pode usar dentro das dinâmicas de grupo. O que você vai precisar para fazer essa dinâmica de grupo? Apenas uma caixa de som e as músicas que você vai escolher para esse processo, não vai utilizar nenhum outro tipo de material. E você vai precisar de uma sala com um espaço agradável e um espaço suficiente para que as pessoas possam se movimentar. Você pode fazer essa dinâmica com grupos grandes. A partir de 15 pessoas e aí 20, 30, 40, 50 pessoas, essa dinâmica pode ser aplicada. E por isso você vai precisar de uma sala ampla e que não tenha nenhum móvel para não atrapalhar a movimentação das pessoas na sala. É interessante que a climatização também seja agradável, porque de repente se as pessoas se movimentarem um pouco mais, elas podem estar suando. Então é interessante que o clima da sala esteja agradável para que as pessoas não se sintam mal. Você vai pedir para que as pessoas fiquem em pé e você vai pedir para que elas se dividam em pequenos grupos. Na verdade, não pequenos grupos. É porque você vai ter pelo menos, você coloca pelo menos 5 pessoas em cada grupo. 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas em cada grupo, dependendo da quantidade de pessoas que você tem. Se você tem 50 pessoas, por exemplo, dá para você fazer 5 grupos com 10 pessoas. E esses grupos, eles ficam espalhados pela sala. E durante a dinâmica, nenhum grupo pode estar atrapalhando outro grupo, empurrando, nada disso. Quando esses grupos, eles se dividirem, você vai dizer o seguinte, olha pessoal, eu vou passar para vocês uma música. E no momento que essa música estiver passando, vocês vão estar de mãos dadas. Vocês não vão poder falar nada, vão ter que ficar em silêncio, vão ter que se concentrar. E o grupo, naturalmente, deve fazer alguma coreografia ou algum movimento que esteja no ritmo da música. Então, digamos, se a música for lenta, você vai ter que fazer movimento de acordo com o que você está ouvindo ali. Digamos que é aquela música bem suave. Então, o corpo das pessoas vão ter que acompanhar aquilo ali. E todos vão estar fazendo esse mesmo movimento. Cada grupo vai criar o seu próprio movimento. Não é obrigado o grupo que está aqui imitar o que o outro grupo está fazendo. Não, o próprio grupo ali vai criar os seus próprios movimentos com a música que eles vão estar escutando. Então, a regra é essa. Ficar de mãos dadas, não falar absolutamente nada e ir seguindo o ritmo da música. Se deixar levar pela música e que todos do grupo ali estejam contagiados com esse movimento. Eu vou deixar, você vai falar, né? Eu vou deixar a música passar durante o tempo e vocês vão criando aquele movimento. Quando passar um determinado tempo, eu vou pedir para que vocês troquem. E aí eu vou dizer, troquem duas pessoas. Quando eu disser, troquem duas pessoas. Então, duas pessoas do grupo vão sair e vão para outro grupo. Consequentemente, aquelas outras duas pessoas daquele grupo vai para outro grupo. Então, vai acontecer esse ciclo. Então, essas duas pessoas saem e vão para outro grupo. E quando essas duas pessoas chegarem no próximo grupo, elas vão pegar o grupo em outro movimento. E ela vai ter que se adaptar àquele movimento que o grupo está fazendo, né? E as pessoas que chegarem no novo grupo, você explica. E as pessoas que chegarem no novo grupo, elas vão se adaptar e vão receber o movimento que já está acontecendo no grupo. Vai passar mais um tempo. Quando passar o tempo necessário, aí eu vou dizer, troca três pessoas. Troca quatro pessoas. Troca cinco pessoas. E aí você vê, depende da quantidade de pessoas. Só não vai dar para sair todo mundo do grupo. Você deixa a maioria lá. E você vai proporcionando isso. Que as pessoas, elas se integrem no grupo. Elas construam o seu movimento de acordo com a música. Deixa elas viverem um pouco daquela lei. Passa um tempo e você pede para aquele troque. Para que saia duas ou três pessoas que passem para outro grupo. E vai ser interessante o que eles vão poder sentir em um grupo. Eles vão perceber uma realidade em determinado grupo. E vão perceber uma determinada realidade em outro grupo. E aí a música vai depender do clima que você quer proporcionar para a sua equipe. Se você quiser proporcionar um clima de reflexão. Um clima mais introspectivo. Você coloca uma música suave. Você coloca uma música bem calma. Mas não... Que seja calma, mas que seja possível proporcionar movimento para as pessoas. Pelo contrário, quiser causar um momento mais alegre. Mais descontraído. Com mais energia. Você coloca uma música mais animada. Então, dependendo do clima que você quer proporcionar no grupo. Você pode escolher as músicas. Músicas nacionais são muito boas. Desde que você pegue assim com uma letra. Que seja uma letra bacana das pessoas entenderem. Das pessoas pensarem. E poder até refletir depois sobre o tema daquela música. Então, você aplica isso. E proporciona um espaço para que as pessoas possam se movimentar. Tocar no outro. Olhar no outro. E sentir que cada grupo tem características diferentes. E aí, você pode debater tanto sobre trabalho em equipe. Sobre união. Sobre integração. Sobre também respeito às diferenças. Respeitar os diferentes ambientes. E poder se adaptar naturalmente a eles. Então, eu espero que vocês possam fazer essa dinâmica. Possam realizá-la. E aí, vocês comentam comigo. Se você fez. Se deu certo. E como foi o resultado. E quais foram as impressões que o grupo teve nessa dinâmica. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dinâmica. Deixe o seu curtir. Avalie aí o vídeo. Para que possa ajudar. Para que esse vídeo seja divulgado para outras pessoas. Deixe seu comentário. E se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito. Para que você não perca nenhuma novidade. Muito obrigada pela presença de vocês. E nos vemos na próxima quinta-feira. Com mais uma Dinâmica de Grupo. Um grande beijo. E até lá. E até lá.